Salve, galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E dessa vez é Survivor vs Hunter na nova Naruto Jedi 4.0. Então, pra comemorar a Adam nova, por que não, né? Mandar a real. Fazer um Survivor vs Hunter com o modo mais poderoso da Adam. Na verdade, um dos mais poderosos, né? Que é o oitavo portão. Bom, é o seguinte. Hoje eu chamei a Mariano, o Kratos e o Hydro e vai ser basicamente assim o Survivor vs Hunter. É verdade, Kratos. É a primeira vez que você participa, né? Tu era mobile antes, agora que tu tem computador, é a primeira vez que tu aparece, né? Isso, sabe as palavras. Adorei. Gostei, mano. Eu acho que ele é um cara de poucas palavras, eu acho, mano. Ele é um cara de poucas palavras, pelo que parece. Você deu um PC pro cara e levou o microfone dele? Mano, meu Deus do céu! Tá, quebrou o microfone dele. Tá, legal. Eu acho que a próxima coisa que a gente vai ter que te dar vai ter que ser um microfone, Kratos. De novo! Kratos, alô? Alô, alô, pronto. Ah, tá aí. Bom, beleza. Então, ó, você nunca participou, né, Kratos? Não. Beleza, então eu vou te explicar como é que funciona o bagulho. É o seguinte, vocês vão cair aqui, depois de 30 segundos vocês vão sair daí e vão tentar me matar. Simples, né? Literalmente simples. Tem que ter segundinho. Porém, porém, eu vou ter 30 Lucky Blocks, uma Genkai Box, né, que é o que já vem, e também as outras coisas da Adam de Naruto, tá ligado? Igual, tipo, vocês têm também. Só que tem um porém, mano. Vocês vão começar com 8 portões, eu vou começar sem nada. Resumo, vocês estão numa vantagem do caramba, pra vocês ganharem é muito fácil, né? Sim. Cara, ó, 3, 8 portões, acho bem difícil você conseguir. Vamos fazer assim, você fica 30 segundos aqui na beiradinha e é isso. Ah, caralho. Não, eu tô com o Inim, só eu. Faria sentido se você fosse um idiota. No 3, então, vai estar o cronômetro na tela e depois disso aí vocês podem sair, mano. Saindo, vocês estão ligados do que vai acontecer, né? Vocês tentam me derrotar. Sim, a gente vai te derrotar. Chama o Levi, chama o Levi. Tá bom, vamos ver então. Vamos ver se vocês têm essa moral toda pra passar em cima de mim aqui. Vai, vamos lá. 1, 2, 3 e cronômetro na tela. Valendo, vamos lá. Eles estão contando, enquanto eles estão contando, eu vou aproveitar aqui. Toma, a briga não veio nada na Genkai. What? Será que tá bugada? Ah, tá bugada nesse bagulho de treino. Não. Que? Mano, que merda é essa? Que merda é essa, Jedi, que tu fez, mano? Cara, que bosta é essa que eu não entendi nada. Beleza, eu fiquei sem Genkai, legal. É que de início, antes vinha uma Genkai, né, mano? Ah, agora eu tenho os spins. Ah, entendi. O que tá acontecendo aqui? Tem mob morrendo aqui? Tem mob morrendo afogado por aqui? Ah, tem. Só que eu não vou poder parar muito tempo pra ficar fazendo nada aqui, não, mano. Eu vou ter que quebrar as duas que vai logo daqui. Normalmente, antes eu usava as Genkai, mas como não tá tendo Genkai, só tem o spin, véi. Então, eu vou ter que tentar pegar TP pra eu juntar spin. Calma aí. Feito. Pra eu conseguir juntar spin, mas antes eu tenho que ir pra muito longe, então eu vou pra essa vilinha que tá aqui do lado, vou tentar pegar TP, isso. Aí eu junto tudo, pego um spin, pego um modo, ele vai me ajudar muito mais, mano. Antes eu vou precisar de pegar alguma coisa, né, velho? Tipo, pelo menos uma armadura, né, velho? Eu não tenho nada. Ou uma espada, alguma qualquer coisa, mano. Poxa. Nossa. Shulker. Mano, picareta. Full de armadura. Cara, às vezes eu pego umas luck que me dá tanta sorte. Às vezes eu pego umas luck que me dá... Tá, nice. Às vezes eu pego umas luck... Uh, GG. Nice, perfeito, mano. Agora sim a gente tá falando minha língua. Ela demorou, faltou só a calça, né? Essa calça vai de ferro, mano. Mano, provavelmente eu peguei alguma coisa de lute, porque eu já peguei duas espadas encantadas e também consegui pegar outra espada de madeira. A espada de madeira sempre vem lute, velho. Uma das duas deve ter lute, em certeza. Calma aí. Mano, é muito engraçado que eu falo, mano, eu tô tendo um bom azar na luck, eu começo a ter uma sorte do caramba e depois passa a sorte e volta o azar de novo. Vamos ver o que eu peguei. Fortuna. Mas é de ouro, tá? Beleza. Tá, vou antes jogar tudo fora aqui. Tá ligado? Porque eu tô com muita coisa, mano. Nossa, vem só quatro dima, velho. Que merreca. Que machado. Ui, né, em lute. Joga. Picareta. Beleza. Aqui. Caramba! Agora essa espada de madeira, mano. Que boa. Só não tem lute. Putz, mas é muito boa pvp. Isso aqui. Ah, julgamento em lute. Imperfeito. Caraca, é raro ver uma de julgamento em lute. Oxe, tem mais uma aqui. Não veio nada. Só coisa em lute. Vou aproveitar essa espada aqui. Já com uma espada de dima, né? Tem julgamento em lute. Já vou sair igual maluco pra farmar, mano. Eu já vou começar a sair pra farmar já. Eu tô um pouco longe. Se eu tivesse pego... Olha. Yuga. Mano, isso me lembra uma coisa. Matar Yuga pode ser que seja bom pra nós. Porque sabe o que eu me lembrei agora? Que o Karma 2... Eu lembro que eu utilizei ele no minigame. E ele tanca o oitavo portão. Entendeu? Ele não é tão ruim assim. O que que é isso aqui? Ah, nano chakra. O bom é que pelo menos eu tô com pilhagem, né? Isso vai ser bem mais rápido do que o normal. Vai, vamos lá. Caraca. Boa. Ah, no Kenin dropa chakra normal. Ah, no Kenin dropa chakra normal. Será que eu consigo usar esses spins? Oito portões. Uh, oito portões internos. Treino com Maitugai. Rock Lee desbloqueia as aberturas do oito portões. Nota de Edai. O oitavo portão é um dos modos mais fortes da ADO. Bate de frente com o Baryon. Oh, merda. Mano. Bom, é bom ter um esqueleto aqui. Mas eu não queria matar um esqueleto agora, não. Pelo menos se eu quiser fazer um Kamui, eu consigo fazer. Caraca, aqui tá lotado de ninja. Eu vou começar pelos no Kenin, porque eles dropam os negócios já que eu preciso pra me fazer alguma coisa poderosa. Mano, eu queria usar esses meus spins aí. Eu não sei como uso os spins, mano. Eu vou acabar ficando sem moda. Calma aí. Pronto. Deixa eu ver. Como é que eu uso os spins, mano? Você não tem TP pra comprar, tá? Eu entendi, mas... Ah, tá. Consegui um Byakugan. Consegui um Sand. Consegui outro Byakugan. Tá, beleza. Bom. Tá ótimo, pô. Tá bom. Se eu quiser rushar em fazer o modo que eu falei pra vocês lá que eu quero fazer, tá ligado? Oh, tem um Agoroma aqui. É só, literalmente, eu farmar o máximo possível. É só, literalmente, o que eu tenho que fazer. Eu farm o máximo possível de ninja. Depois já vou evoluir nesse coisa aqui até ele chegar no Karma. É muito suave de evoluir ele até chegar no Karma, porque é muito mais tranquilo fazer o Karma do que fazer qualquer outro modo. Então, como os cara tá de oito portão, eu poderia também tentar juntar o TP, né? E tentar fazer o oitavo portão, mano. Pode ser uma boa também. Se eu quiser evoluir ele pra Jogun. Deixa eu ver. Tá, Jogun é com o Tsutsuki. Entendi. Se eu quiser evoluir ele, eu posso evoluir ele pra ativado, certo? Depois eu evoluo ele pra Otsutsuki, correto? É isso mesmo. Só que eu preciso do DNA de Otsutsuki. Oh, olha o fruto da árvore de chácara! Que da hora! Qualquer coisa também eu posso evoluir minha Iron Sand. Bem que eu não preciso mais de matar Ryuga, né? Eles dão muito pouco, muito pouca coisa. Mano, eu vou tentar matar os Nukenin mesmo, véi. Nukenin vai ser a melhor coisa, mano. Depois eu posso tentar partir pro Hagoromo, tá ligado? Porque se eu matar um Hagoromo, eu já consigo evoluir isso aqui. Difícil vai ser matar o Hagoromo, mas não é impossível não. Porque tem um Hagoromo aqui perto, parece que ele tá preso. Então se ele estiver preso, eu já consigo matar ele. Não vai ser difícil não. Difícil não vai ser tão difícil. Vai ser difícil, mas não tanto. Eu posso tentar fazer a Iron Sand 3, mano. Só que o complicado vai gastar muito chakra. Eu queria guardar já, pra eu já derrotar o Hagoromo. Deixa eu ver. Só vamos ver se será que eu consigo derrotar ele. Vamos ver primeiro. Onde é que ele tá? Tá aqui? Não, ele tá preso em algum lugar, mas eu não sei onde. Tá aqui? Deixa eu ver. Não. Que estranho, véi. Ele tá preso em algum lugar por aqui nessa vila aqui, que eu tô vendo o Mickey dele. Daí eu já chifito já e já saio derrotando ele. Hagoromo voando é muito bad pra matar, mano. Mas tá, vai. Vamos lá, vamos ver se eu tanco. Deixa eu ver. Ah, eu consigo. Ele não tá atacando? Eu consigo. Ele só tá saindo voando. Difícil vai ser matar. Mas eu consigo sim. Eu consigo. Eu consigo. Vou ficar um tempo aqui batendo nele, até eu conseguir matar a tarela, rapaziada. Mas eu consigo, eu consigo. Não é impossível não. Tá cheio de Hagoromo aqui. Mas se eu matar um, já tá muito suave. Eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Na moral. Tá, firmeza, vai. Ó, já tá... Mano, a gente tá dando bastante dano já. Calma aí. E pei. Matamos, rapaziada. Fechou. Nossa, ele deu giga chakra pra caramba, mano. Ele deu muita coisa. Deixa eu ver o que ele deu aqui. Caraca, ele deu muito recurso. Pera aí. Agora eu já posso comprar aquele bagulho lá que eu falei pra vocês. Mano, o Talu tá spawnando muita coisa nessa vilinha aqui. Tá, eu vou aproveitar antes pra craftar, porque eu tô precisando de fazer meus crafting, véi. Não posso perder muito tempo, não. Eu vou ficar com... Se eu achar lobo, eu já vou pegar. Eu já vou... Eu já vou coisar o lobo já, mano. Tá, agora eu só tenho que ruxar. Meu Tutsuki. Do Tutsuki, eu vou pro Karma. Tá ligado? Tá aqui pra ir pro Karma, eu preciso ir pro Jogun. Então eu vou pro Jogun. O Jogun é normal. Mano, esse bicho tá abrindo baú, véi. Tô ficando maluco? Ele realmente tá abrindo baú, mano. Caraca, o pior é que eu tô cheio de giga chakra. Não tenho chakra normal, né? Jogun. Aí, do Jogun pro Karma. Do Karma pro Karma 2. Beleza. Aí, ó. Karma 2, rapaziada. Já era. Karma 2. Ele dá ataque 10, vida 38 e ele também tem uma boa defesa. Então vai ser muito suave. Agora a gente consegue matar os bichos no One Hit. Outra coisa que eu posso fazer também. O manto. Porque, ó. Agora eu vou conseguir matar o Tutsuki na maior facilidade do mundo. Olha só. A vida que ele vai tomando. É bem que ele tá tomando praticamente a mesma vida que tava tomando antes, véi. Não tá mudando tanto, não. O bom é que ele não tá voando mais tanto igual ele voava antes. Que ele ia lá pro céu, véi. Agora ele tá ficando aqui embaixo, tá ligado? Ele não tá passando do bloco. Ele não tá ficando tão longe. Tá bem mais fácil. Porém, compensa muito mais eu achar um cachorro, tá ligado? Tentar achar um lobo. Eu ajo esse lobo. Vou, viajo lá pro Kamui, tá ligado? Lá no Kamui eu pego uma espada e já era. Vai ficar muito mais fácil. Porque, cara, eu já vou... E outra, eu vou ter muito de Giga Chakra. Então eu vou poder trocar de Giga Chakra num monte de coisa lá no Kamui. Tem coisa pra me trocar lá, se eu não me engano. Inclusive tem até comida pra me trocar lá, se eu quiser pegar. Mano, quando você pega a espada de Lutin, ajuda muito, na moral, véi. Depois ainda posso pegar o TP, tá ligado? Que tá no nosso. Tem muita coisa que eu posso fazer, mano. Muita, muita coisa. Se eu quiser fazer um oitavo portão igual a eles, eu consigo fazer também, eu acho. Eu acho, não tenho tanta certeza. Calma aí. Pronto, GG. Quer ver? Vou pegar mais bagulho de TP ainda. Tem quanto? 10 de TP, 10 de TP. Eu quero outro. Eu quero que dá muito TP. Eu já dá TPzão. Cadê? Aqui, ó. 500 de TP. Tá, hoje eu tinha... Eu tinha ouvido cachorro aqui, não tinha ouvido? Falei aqui... Ah, bem ali. Nossa. Sabia, mano. Beleza. Peguei... Nossa, em uma só. Nice. Nossa, eu não matei um Tihra até agora. Eu matei tanto o Yu que eu não consegui matar um Tihra. Meu Deus do Tihra, mano. Tá, ali é ninja normal. Eu só tenho que fazer agora o... Eu tenho outra alternativa. Eu preciso primeiro... Eu tenho que fazer o... Eu tenho que fazer o bagulho do... Eu tenho que fazer o do Gakashi. Vocês vão entender ainda. Faço o bagulho do Tihra. Mano, outra coisa que eu posso fazer também, que pode ser muito... Só que aí eu preciso de chakra normal. Mas é fácil conseguir chakra normal. Eu tenho uma coisa que eu posso fazer que vai ser muito bom, mano. Antes de eu só fazer os manguei aqui, ó. Que eu vou rushar já direto no Suzano máximo dele. Que o Suzano máximo dele também dá o camu. Calma, eu vou fazer um outro bagulho aqui. Eu vou precisar de chakra. Vocês vão entender. Ah, tá aqui minha chuva. Calma. Agora eu vou colocar tudo aqui já. Essas coisas que eu não tô usando tanto. Merda, tá aqui a picareta fora, né? Putz, vai demorar 10 anos agora pra demorar essa bosta. Ah, tem outra coisa que eu posso fazer antes. Calma aí. Calma. Pronto. Aqui e aqui. Agora arranca. Porque se eu não fizer isso, quando eu me transformar eu vou perder tudo, tá ligado? Então eu tenho que fazer isso aí pra quando eu tiver a transformação... Ô, caramba, eu tô fazendo errado de novo. Calma aí. Pega aqui. Agora pega isso aqui e isso aqui. Pronto, agora eu consigo entrar no camu quando eu quiser. Fechou. GG. O karma, ele é muito bom, velho. Ele tanca PVP. Só que agora eu só preciso de uma outra coisa. Vocês vão entender. Ah, você não fez isso, né, mano? Caraca, velho. Que mob desgraçado, mano. Tanto lugar pra essa merda passar pra sua em cima do meu bagulho aqui, mano. Tá, vou matar mais uns jogos aqui. Porque eu preciso de 9. 9 vezes 8. Preciso de 71. Aqui tem quantos já? 9. Beleza. Só pra ter certeza de matar mais um. Só por certeza absoluta mesmo. Só pra não ter dúvida. Eita, pô. Tem alguém bem aqui já. E aí? O que que é isso aqui? Ah, já tem logo um 8 portão, mano, ali. Hidro? Por acaso? Opa, e aí, mano? Imaginei. É, hidrão. Não vai dar pra vir agora não, velho, amigão. Tô vazando já. Falou pra você. Ah, não. Você vai ficar muito? Óbvio. Nice. Batalhar contra o 8 portão do jeito que eu tô aqui. Eu não mato nem ferrano, velho. Nem, nem ferrano. Tá, mas agora eu vou matar. Que seria o que eu vou fazer. Então, eu peguei a madeira? Peguei. Eita. Uma coisa muito boa. Vem a covelha. 1, 2. Mato. Agora eu drop isso aqui pra me dar merda. Drop isso aqui pra me dar bosta. Vamos comparar o nível de força. Se liga. Mato. Ataque 5. Ó, ele é mais forte já do que o Karma. Ataque 12, defesa 4, velocidade 5. Ele é bom, tá ligado? Ele é bem bom. E ele voa. Então, ele pode ser uma boa alternativa. Porém, eu acho que o Karma... Deixa eu ver. O Karma é ataque 10, mano. Cara, será que eu conseguiria derrotar um 8 portões utilizando um Karma? Ou a porcaria do meu TCI Gun? Cara, eu acho que é cedo demais pra um 8 portões derrotar um... Pra um Karma normalzinho derrotar um 8 portões, né, velho? Talvez seja melhor o TCI Gun mesmo. Beleza. Outra coisa que eu posso fazer agora é isso aqui, ó. Mais uma. O meu modo já é muito poderoso. Agora o que eu preciso... Vocês estão ligados aqui, né? Uma boa armadura. Tá ligado? Eu preciso agora de quê? De uma boa armadura. Basicamente isso. Como que eu pego uma boa armadura? Bom, vamos ver quantos que eu consigo fazer disso aqui. R$37,00. Ai, velho. Paga. Então, o que eu queria comprar era o seguinte, rapaziada. É pra isso que eu acho que eu não vou ter dinheiro suficiente. Tem um bagulho da Katsuki que é bom também, só que não é tão bom assim. Mas o que eu queria comprar mesmo era o de Otsutsuki. Que o de Otsutsuki vai estar nessa loja aqui, ó. Acho que nessa aqui... Não, é na outra. É na loja do lado, na loja de roupas. Cara, que merda, mano. Eu queria muito comprar o bagulho de Otsutsuki, velho. Só que ele custa, tipo, muito caro. Muito. Então, o bagulho de Otsutsuki é muito caro. Só que eu não vou poder perder mais tempo, né? Me esperando pra sair do Kamui, certeza. Porque eu entrei no Kamui e o Hidro viu onde é que eu tô. Então, pelo menos o Hidro já sei que vai tá lá. Então, eu tenho que fazer, no mínimo, alguns pães. E rezar pra eu matar ele. Se eu matar ele, o modo dele dá 13 de ataque. O meu dá 12. Porém, o meu tem uma defesa superior. Então, isso me ajuda. E eu tô com o Shakujo do Hagoromo. Resumo, eu tô forte pra caramba. Só tem um porém. Eu não tenho tanta armadura. Então, seria muito bom se eu conseguisse dinheiro. Só que eu não vou conseguir rio acumulado tão fácil assim. Se eu conseguir rio acumulado, eu consigo comprar o que eu mais quero. Que é... Cadê? É a última. Tá vendo? A Otsutsuki. Qualquer um dos dois Otsutsuki. Se eu tiver um pack, um pack, literalmente, um pack de dinheiro, eu consigo comprar esse Otsutsuki. Ixi, o Kratos caiu. Hora perfeita pra eu voltar. E aí não vai ter um monte de pessoa me esperando. Perfeito. Vamos voltar agora. Sair desse Kamui agora, mano. Nice. Saí. Perfeito. Ué, não tem ninguém aqui. Ih, Mariana? E aí? Ah, não. Ixi, esse negocinho aí, seu. Esse negócio, esse Shakujo aqui, é o Shakujo. Aquele que te ataca e você sentir dor. Conhece, não? Então vai, vem. Nossa. Vem de boa noite. Nossa, foi hit kill. Nossa, o que a Marina tinha de item? Meu Jesus Cristo, mano. Meu Mariana tá travando. Caraca. Mano, se ela tiver dinheiro... Ó, tem dinheiro ali, ó. Se ela tiver muito dinheiro, eu já vou aproveitar pra utilizar esse dinheiro. Vamos ver. Mano, eu vou primeiro tentar pegar tudo, depois eu vejo o que era. Nossa, mano, a morte dela foi tão terrível que lagou. Literalmente, olha isso. Ela tá lagada aqui ainda. Do meu lado. Ela tá do meu lado, lagada. Nossa, olha o tanto de Ginkai que essa Nina tinha, velho. Meu Deus do céu. Ela tinha mais dinheiro aqui. Mano, olha o tanto de Sharingan. Tanto de coisa que ela pegou. Olha o quê? Giga? Era o oito portão dela, velho. Mas oito portão não dropou. Nossa, tomei lá algum tapão aqui. Não sei de quê. Ai, do zumbi. Mas o oito portão dela nem dropou, velho. Oito portão dela nem dropou. De tão lagado que foi quando eu matei ela. Eu nem percebi que se eu matei ela, ela dropou o rio acumulado, pra ser muito sincero. Mas deu mais 17. Tá suave. Deu quanto? 59. Cara, falta muito pouco, velho. Se eu conseguir fazer um pack, eu conseguir aquela armadura lá que é mega roubada. A armadura... Ixi, o Kratos caiu de novo. Mano, o Kratos tá muito ferrado, tio. Tá muito ferrado, mano. Muito, 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 muito. Se eu fizer aquela armadura, é literalmente... Mano, aqui tá muito lagado, Jesus Cristo. Se eu fizer aquela armadura, é literalmente um passe livre. Muito, 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 muito livre por oito portões. Porque, tipo, eu não vou morrer por oito portões com aquela armadura. Porque ela basicamente vai me dar uma resistência muito alta. Então eu não vou morrer por oito portões. Só falta mais um. Se eu conseguir pegar aquela armadura, eu ganho de oito portões. Certeza. Mano, o Kratos só sai e entra no jogo. O cara tá com computador, mas ele tá com computador bugado também. Se eu conseguir pegar aquela armadura, eu ganho, rapaziada. O cara pode vir de oito portões, que ele não vai conseguir me tancar. Porque, tipo, se é outro modo, ele consegue me matar a tempo. Tá ligado? Pra ser muito sincero, se é outro modo, o cara consegue me matar a tempo. Agora, se é oito portões, ele não mata, porque oito portões não tem resistência. Deixa eu voltar pra lá. Vou voltar lá pro meu camuizinho. Olha só o que eu tenho de chakra, não tá escrito, mano. Meu Deus do céu. Provavelmente todos os bagulho que eu tinha feito aqui vai ter desaparecido, né? Então agora o que eu vou fazer... É, todos os bagulho que eu tinha colocado ali desapareceram. Tá, eu vou fazer o mesmo seguinte. Vou pegar todos esses meus chakra, já que eu não vou utilizar. Vou transformar em giga. Vou evoluir minha areia de fel só por meme mesmo, porque eu já tenho muito chakra. Tô pouco me lixando. Deixa eu ver o que ela dá de efeito, só pra me saber. Porque ela vem que ela dá um efeito a mais, né? Mas não, deixa eu ver. Nossa, ataque 7. É bem fraco. Ela é boa comparada às iniciais, mas comparada às outras, ela não é boa não. Tá, agora eu vou fazer o mesmo seguinte. Vou pegar aquela resistência absurda que eu falei pra vocês. Agora que eu consegui o Shakujou do Hagoromo. Eu só preciso de... De... De isso aqui, ó. Vamos ver. Mano, ele não quebra. Ele basicamente não quebra. E se liga, olha a minha... Calma aí. Deixa eu só arrumar antes meu invi, que aí eu já mostro pra vocês minha resistência, tá ligado? Minha resistência atual. Ele dá uma resistência um pouco mais forte. Então eu consigo tancar um pouco mais. Ele dá como se fosse um efeito. Então dá pra mim tancar contra o... A porcaria do... Do oito portões, tá ligado? Eita, pô! Que merda é essa, maluco? Caraca, o cara invadiu o Kamui, velho. E aí, Eidro? E aí, mano? Chegou. Mano, eu ia sair agora do Kamui, maluco. Sério? Você tá me vendo? Ah, você tá me vendo. É, irmão. Ah, você tá de acate. Tio. Ah, você tá de oito portões. Nossa, tu tá muito na merda. Pode vir. Vem. Só vem. Só vem. Só vem. Ah, saiu. Ah, tu é um merda mesmo, hein, maluco. O cara veio pra ver o que eu tava fazendo e vazou, mano. Cara, merda. Velho, com isso aqui que eu tenho o tanco com ele. Achei. Tá aqui. Com isso aqui que eu tenho o tanco com você, amigão. Com isso aqui que eu tenho o tanco com você, amigão. Ah, tu também tá de acate. Vai, vem, então. Brota. Brota. Vai, pô. Chega aqui. Ué, tá pulando. Tá, pô. Calma. Mas eu já tanco. E aí, doeu? Doeu, mas eu consigo tancar você por causa da minha armadura e jota. Toma. Doeu? E aí, doeu? Deixa eu ver como é que tá a armadura aqui. Deixa eu ver. Aqui. Caraca, eu falei, mano, que o Mantututsuki era muito GG, mano. Mantututsuki é muito, 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 muito GG, mano. Muito, muito. Caraca, o Hydro tinha coisa pra caramba, mano. Ixi, os itens dele tudo sumiu. Que merda, velho. Poxa, os itens agora tá limpando. Nossa, mas sobrou 61 acumulado. Beleza. Eu posso pegar o chapéu. Porque o chapéu de Hokage é o mesmo esquema, galera. Ele também tanca bastante, tá ligado? Tanto vocês podem ver, ó lá. Eu consegui tancar um tapa dele muito suave. E ainda fiquei vivo. Se não fosse isso aqui, eu teria morrido. Porque eu teria quebrado toda a minha armadura. Mano, eu nem preciso de pro Kamuyi agora. Sobrou só o Kratos. O Kratos viveu caindo. Então acho que o Kratos vai ter bosta nenhuma, pra ser muito sincero. Eu só queria ter conseguido pegar a porcaria do meu... É, não tem ninguém em volta de mim, tá suado? Eu queria ter conseguido pegar a porcaria do meu... Como é daquilo, cara? Esqueci o nome daquilo. Era um... Ah, cara, esqueci o nome. Mano, eu esqueci o nome. Era um negócio que eu queria muito ter pegado, mas eu esqueci o nome. Qual era o nome daquilo, velho? Ah, mano. O Oito Portões, isso. Eu queria ter conseguido pegar o Oito Portões. Só que toda vez que eu mato alguém, não o Tropo Oito Portões. Oito Portões aparece. Tá aqui, aqui. Beleza, eu tenho dois... Eu já tenho duas coisas no meu inventário que eu sei que não vão quebrar. Se o Kratos... Ah, o Kratos aparecer. E aí, Kratos? Fala. Nossa Senhora, que nick horrível. E aí, Kratão? Ah, fez o quê? Armadura de Hokkaido, amigo. Amigo, agora sim, mano. Poxa, quer vir seco assim pra morte? Então vai, vem. Nossa. Nossa, não tem pra brincar, mano. Poxa, assim, são tão engraças. Caraca, que sem graça, mano. Cara, já com o jogo do Hagoromo. Tenseigan, que já tem uma força muito alta. É muito roubado, mano. Oito... Nossa, o que o Kratos tava fazendo? Deixa eu ver aí. Ó, todos eles tavam com o Kamui, mano. O Kratos tava fazendo alguma coisa aqui com o Biju. Ó, a chakra de Biju aqui. Ele tá fazendo alguma coisa com o Biju. Ai, cara. Mas, bom, não adianta, Kratos. Você saiu do mobile, mas ainda continua perdendo. Não tem como ganhar. Não é tão fácil assim de ganhar, não, cara. Nas estratégias, o pai é muito embaçado, mano. Literalmente. Eu falaria que essa roupa de Tutsuki me salvou, porque se não fosse ela, eu teria morrido pro Hidro. O Hidro tava com o mesmo Shokujo que eu, velho. Eu acho. Mas ele tava com um Shokujo muito poderoso também, assim como eu. E, além do Shokujo muito poderoso, ele tinha o oitavo portão. Mas tem uma coisa que eu quero ver ainda. Calma aí. Como que funciona o oito portão? Porque ele não dropa. Deixa eu ver. Que merda é essa? Ah... Ainda bem que eu não usei isso, mano. Graças a Deus que eu não usei. Deixa eu ver. Para subir o nível do seu portão, esteja com ele equipado e subo nível na aba da loja. Mano. O quê? Que aba? Aqui tá escrito. Comprar barrupar. Só que aí eu compro e ele me devolve o primeiro portão. Nossa. Graças a Deus, mano, que eu não comprei isso, velho. Graças a Deus. Ele ativou bem por cima, bem na hora, em cima do meu manto. Já pensou se eu pegue essa merda aqui? Olha como ficou. Mano, eu fiquei muito fraco, velho. Muito, muito fraco. Olha a força. Força quatro. Nossa senhora, você tá maluco, velho. Graças a Deus, mano. Nossa senhora. Ainda bem que eu não fui tão burro assim. Bom, deixa eu só pegar um bagulho aqui. Deixa eu ver se ele evolui com crafting, pelo menos. Porque seria meio estranho, né? Ele evolui só o pano e quando você coloca o palpão não evolui nada. Ele não tem crafting. Caraca, que modo estranho, velho. Bom, mas o que importa é, ganhamos. Só nunca vou comprar esse oitavo portão na loja, porque senão eu tô ligado que dá merda, velho. Ele vem na hora em cima do teu modo, mas pelo menos conseguiu ganhar, mano. Ainda bem, graças a, literalmente, literalmente, graças a esse manto de Otsutsuki. É porque assim, eu vou explicar pra vocês. Eu já vi antes como é que funcionava o oito portões, porque eu já joguei no minigame. Então todo mundo aqui sabia. O oito portões, ele é muito forte, tem treze de força. Porém, ele tem menos resistência. Então, o que eu precisava de fazer? Tancar um tapa de oito portões. Qual foi o jeito que eu vi de tancar o tapa de oito portões? Fazendo a roupa de Otsutsuki. Tanquei um tapa, foi o suficiente. Aqui eu tancaria quatro tapas de oito portões. Tanquei um tapa, foi o suficiente pra me dar um tapa de volta no vidro e matar ele, tá ligado? Depois os outros chegaram, nem conseguiram me acertar e eu matei muito easy. Literalmente, mano. Ainda mais porque eu também tinha o chapéu, então o chapéu ia tancar mais ainda. Mas enfim, até o próximo vídeo. Deixa aquele gosteizão pra mais. Falou, tchau e fui!